Fala família Superação, beleza? Mais um vídeo aí de Jonathan Gonçalves Estou aqui com a Joy, minha guerreira, atrás de mim aqui, ó Manda um beijinho pra mim, irmão Nossa, ó Tudo bem? Então, eu tive que conhecer um casal muito legal aqui Um casal de amigo meu aqui, chamado Seu Daniel e Dona Maria Casados há 30 anos aí E eu percebi que eles estão passando meio por um momento difícil aí Então resolvi fazer o que? O meu trabalho, ir para a rua Recadei uma cesta básica aqui bem legal pra eles, beleza? E estarei levando lá amanhã cedo, beleza? Que agora já tá a noite, né? Cheguei agora do trabalho aí Consegui, graças a Deus aí E amanhã, não é isso, Joy? Estaremos entregando essa cesta básica pra eles, beleza? É, pra ajudar Tomara que eles gostem, né? Seu Daniel e Dona Maria 30 anos de casada aí, gente Eles merecem, hein? Então até amanhã, tá? Bom dia, galera de Superação Beleza? Estamos aqui com mais um dia aí de gravação Chegou o dia pra entregar o que? A cesta básica do Seu Daniel, lembra? Estamos aqui já pronto, eu e a Joy pra chegar lá Certo? Estamos aqui com a Driquinha E vamos estar levando aí A doação pra eles aí, beleza? Vamos lá, Driquinha, então? Vamos Bom, gente, estamos chegando aqui na casa do Seu Daniel Com a Dona Maria Vamos fazer sua visita pra eles aí, beleza? Dona Maria Oi de casa Oi de casa Bora Olha o Seu Daniel aí, ó Já tirando aquele cochilão já Ô, Daniel, chega aqui Vamos aí, depois a gente mostra um pouco da conversa, beleza? Bom, gente, chegamos aqui, ó Estamos aqui com a Dona Maria Dona Maria, dá um tchau aqui pra nós Beleza, então o Coronel aqui, ó Seu Daniel, meu amigão aqui, ó Daniel, dá um Joy lá pra nós Tchau Daniel, o que que você falou mesmo aquele dia lá? Que eu era o quê? Vistosa, que significa isso? Vistosa é bonito É demais É mesmo? É, eu falava pra ele Então, peraí, então a mulher ali, ela deu sorte, então Ela pegou um homem vistoso É, Glória E o homem também deu sorte que pegou uma mulher vistosa Eu peguei uma vistosa também Ah, o homem perdoando ela, a sua patroa é vistosa É, mas é demais É demais O senhor não vai achar ruim, não, né? Com certeza, não O que que eu falei pra vocês, Dona Maria? Pão de mel, né? Dona Maria Dona Maria Pode falar Quem vai ser o padrinho de casamento? Ah, Deus Não é tu e Daniel? Aqui, ó O padrinho de casamento nosso Quando nós casarmos Ah, nós somos crentes Não podemos não Falar a verdade, né? Todo crente pode ser sim Oxi Então vai abençoar o nosso casamento, não é, amor? Amém Deus abençoe Bom, nós trouxemos uma surpresinha pro senhor Sabe por quê? Eu gostei muito da história do senhor A história que o senhor disse Que o senhor tem um problema Faz tempo de saúde, né? Faz quanto tempo que o senhor tem um problema de saúde? Rapaz Estrela da manhã É, Daniel Aqui é o senhor Daniel Que anda até de moto aí, ó Por incrível que pareça, tá? Homem guerreiro aí, ó Batalha dia a dia Coloca a máscara Põe a máscara aí Eu ainda tenho lá dentro, ainda Vai Tô colocando a máscara Isso é muito importante, né, gente? Sim Mas antes de sair de casa A gente passou o óculos na mão Colocamos a nossa máscara Todos aí se cuidando, viu? São Daniel aí, ó Um guerreiro aí Que tá casado Mais do quê? Trinta anos com a dona Maria, não é isso? Trinta anos Trinta anos Completou em dezembro de 2020 Dia 12 Aí, ó Trinta anos de casamento Tá vendo aí, gente? É uma história que ele fez É muito bonita, né? Hoje um casamento pra durar trinta anos, hein? Tem que ter muito amor aí Tem que ter muito amor É muito respeito Porque é a base do casamento, tá? E ele tem um leve probleminha de saúde aí com as pernas Mas isso não afeta em nada, né, senhor Daniel? O probleminha das pernas não afeta em nada Ah, não Sempre foi guerreiro, né? As pernas não empatam, não É, ele vai de moto pro centro Pega o motoboy lá O mototáqui, vai pro centro Faz as compras, não é, dona Maria? É verdade Faz minha mente e graças a Deus É uma mente boa Aí, ó, tá vendo? Graças a Deus E trinta anos E os filhos? Cadê os filhos? Não tem nenhum Deus não permitiu, né? Filho não teve nenhum? É Deus sabe de tudo Mas eu me operei Porque filho hoje Queria Deus não preparou, né? Deus não preparou, então Eu queria, mas Não deu Mas tem nome Ó, meu filho Eu sou seu filho agora É Eu não tenho pai mesmo? Tá pronto? Arrumei o meu pai, ó Não tenho meu pai nenhum, ó Aí, ó Pronto Consideração Vistoso Até a mascara tá combinando Bom, gente Ó, dona Maria Seu Daniel Nós trouxemos uma surpresinha pro senhor aqui Que é essa cesta básica aqui Não é muita coisa não, tá? Mas é de coração Pra tá ajudando vocês aí, beleza? É pouca coisa Mas é de coração, tá? Pra tá ajudando aí, tá bom? Porque eu realmente Gostei bastante dos senhores aí E eu sei que quando eu casar Vocês vão ir pro meu casamento Mas tá de mão dada, assim, ó Um do lado do outro É isso aí, gente Aqui é o seu Daniel Com a dona Maria Mais de 30 anos casados aí Espero que vocês gostem desse vídeo Pra aqueles que gostarem Deixem no comentário lá Se quiserem dar uma força também pro casal Toda ajuda é bem-vinda Se inscreve no canal, né não, seu Daniel? Ativa o sininho Que o sininho é bem importante E o principal Dá o joinha aí Bom, gente Seu Daniel vai cantar uma canção aqui Especialmente para eu e a Joy aqui Vamos lá, então É, o senhor é A Drica Donata Dona Zelita Ela é muito nova Vem me dar, tio Pra mim nasceu agora Chamo Dona Zelita Posso chamar Donata Ou eu voltar Posso Chamar seu Donata Não, mas Deus chama o Donata O senhor é muito lindo Não deixe essa mulher, pelo amor de Deus Nunca, jamais Tamo junto, hein, amor Isso Segura um beijo aí, ó Tum Aí vou dizer pro senhor Cante aí Cante, né? Bem alto Eu vivia Eu vivia pelo mundo Eu andava pelas ruas da cidade Procurando em tanta felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade Olha a mensagem aí, ó E quando eu ia chegando ao fim Uma luz brilhou no meu caminho Eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Amém Caminhando com Jesus Verdade, Deus Eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Amém Nada me separa deste amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Certamente eu vou me alegrar Por ter um caminho a seguir Eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Muito bonito, gente Eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Manda me separa deste amor Amém Palmas pra ele aí, gente Lá na rua C do Conjunto Albano Franco Que foi governador Foi tudo lá em Aracaju Filho do velho Augusto Franco Augusto do Prado Franco Pimentel Aí Maria estava terminando de vender perfume Aí eu escutei Dona Maria vendia perfume Tchau, 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 tchau Ela andava ligeirinho Chegou no batente da janela Fez assim Eu me levantei Abri a porta Puxei o perro de que era a porta cumprida Paz a Deus, amém Cadê Maria? Ela está vendendo Terminando de vender uns perfume De Cícero, da de Ceará Um baixinho Certo Ele sentou Botou o lencinho dela aqui Gostava de um perfume, viu? É Andava cheirosa Cheirosa, agora não é cheirosa Minha mãe A dona mãe, né? Sabia plantar um Um almoço, né? Como a senhora sabe também Ela sabe porque Trinta, não é trinta dias E essa mulher cozinha muito, rapaz Essa daí, vixe, me ganhou mesmo Nossa, nossa comida aí boa aí Com os dois, né? É, os dois aí, né? Nós manja um pouco aí Nós sabe um pouquinho, né, irmão? Mas um pouco, né? Aí eu disse assim Mãe Disse, mãe Eu não estou mandando Eu peço à senhora Para fazer ali um mingauzinho Para nós Tem o leite, tem avela Foi fazer Aí trouxe Nós comemos Cada um No seu Na sua xícara Ela Põe ela na pia Uma pia boa Aí Voltando Mãe Faça um cafezinho Para nós Ela fez o café Digo Ali no armário Abra e pegue pão Ela já gostava Ela já gostava de um pão Viu É, né? Quando ela pegava um pão assim Ela comprava pão De manhã e de tarde Comprava uma bacia de pão Para nós E outra bacia de pão Para o meu irmão Para o Misael Como ele dizia Que mora em Cristinápolis Aí ela Conversou Mas Maria não vai demorar não Não Mas ela Falou assim Olha Eu sei que eu estou bem doente Isôfago Não comia nada Aí Para resumir Ela disse assim Eu sei que Deus Vai me levar Que Deus Já me mostrou Muitos irmãos Adão de vel Muitos católicos Não sou contra O terreiro completo Eu só falei A Romilda A minha Aí foi o dia Que ela faleceu Só falei A Romilda Nem a Maria Eu falei Aí ela falou Eu só penso Que Deus vai me levar Eu só penso Quando Deus me recolher Eu só penso Em você E Maria Por que mãe? Porque você É deficiente Maria Tem problema Epilética Entendi Até os últimos dias A mãe esteve pensando Na Dona Maria Inicceu Daniel Gente Está vendo aí? Humilda Uma homenagem Aí para os pais Ficam com Deus Viu? Duas netas Eu era pequeno Quando a senhora Para mim assim Falou Deus Abençoe meu filho Para que ele cresça No caminho Do amor Mãe Sou teu filho Gente Para vocês Para vocês Para vocês Para vocês verem aí Como a coincidência bate Eu com 36 anos Já faz 15 anos Que minha mãe morreu E minha família toda Se foi Se o Daniel Contando a história Dos pais dele também Que fazem 14 anos para 15 Que faleceram também Então ele vai contar uma pequena história aqui para nós Beleza? Vamos acompanhar aí Mãe A senhora não se lembra Quando a senhora para mim assim Falou Deus Abençoe meu filho Para que ele cresça No caminho do amor Amém Mãe Sou teu fruto Do coração Do amor Mãe Maria canta Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãe Eu era pequeno Quando a senhora Muito bonito hein gente Isso que é gratificante Tá vendo hein gente Ficada por miguinha Fazer o seu trabalho O mundo se transforma assim Mãe Pense nisso Mãe Sou teu fruto Do coração Do amor Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãe Esse é seu Daniel gente Palmas aí Valeu Valeu Deus te abençoe a nós todos